O quadro Meu Bairro é 10, ele é infindável. Ele hoje tem um quadro, amanhã, nós continuamos todos os dias contando um pouco dos nossos bairros. Acompanhe. Um bairro gostoso para se viver. Gastronomia diversificada, empresas consolidadas e vem mais crescimento por aí. As obras do binário vão desenvolver ainda mais o local. Roda a vinheta, porque a partir de agora, vamos falar do bairro São Luís. No São Luís você encontra de tudo. Empresas, restaurantes para todos os gostos e até uma avenida. E para manter todo esse pique de desenvolvimento, o nome do bairro é uma homenagem ao padroeiro da juventude, São Luís Gonzaga. No bairro, temos uma igreja tradicional, que foi construída na década de 70. E a nossa igreja ali, que a igreja é bonita, a nossa igreja, uma das igrejas que mais faz casamento, que é a nossa, que é bem bonita, bem conservada, bonitinha, tudo. Então, sai bastante casamento na igreja. O Vando cresceu nessas ruas e viu o bairro se tornar parte importante da cidade. Aqui não era bairro São Luís, aqui era bairro Olaria. E por que era bairro Olaria? Porque já ali, na descida do Joaquim Ramos para cá, já tinha uma Olaria, que era a do Zalponte. Aí depois já vinham as do Busanelo. Aí veio para cá, tinha três rebeliões, tinha mais Olaria do lado do mar, tinha mais três, quatro Olaria. Então era bairro Olaria. O Vando fala com alegria do São Luís, adora contar histórias e sempre tem aquela pitada de humor. Aqui é um bairro muito bom para se viver, muito bom. É um pessoal bom, às vezes tem algum mentiroso, mas mentiroso tem tudo quanto é bairro. Alma jovem e abençoado pelo padroeiro da juventude. Nós precisamos parar para ouvir suas histórias. O Vando conta que o bairro é tradicional em casamentos. Uma em especial marcou sua vida. Ele estava cantando música italiana e a polícia chegou e prendeu. Prendeu 40 homens que estavam no casamento e levou preso tudo para a delegacia. Porque não podia cantar, estava a guerra lá, a guerra fora daqui, mas não podia. Os jogos também são tradicionais por aqui. Já ouviu falar em Bisca? E tem um velhinho, ele já tinha 80 anos, ele descia um morro, que era dar outro, a pé. Gostava de jogar Bisca, hoje até nem sei mais como é que se joga Bisca. O meu pai, eu era o criancinha, né? O pai dizia assim, ô Vando, fica ali com o nono morro, eu jogava uma Biscazinha. Aí eu jogava uma partida de Bisca, duas ou três, eu tomava umas duas, seis cachaçinhas. O Vando e seu pai, são muitas histórias. Uma vez tinha um valentão no bairro, mas o pai do Vando estava ali para proteger os moradores. Era o quarteirão, como um delegado do bairro. Aí o meu pai, um dia eu fiz uma briga, tinha um punhal, eu queria fazer um, ele foi lá, pegou o punhal, quebrou o punhal. O queimou e botou fora, que eu não matava ninguém. Meu pai estava meio trancado também. Aí tá, então eu me lembro de várias coisas. Tá, então, pode ser que eu me esqueci de alguma coisa, tem uma creia aqui. Calma aí, que vamos falar agora de um nome que não está anotado no seu papel, mas sim em uma placa do São Luís. Um nome importante aqui para o bairro São Luís é esse aqui, ó. Tá até aqui na placa, sendo homenageado à Academia de Praça Seslavo. O seu Seslavo, que foi de fato um morador do bairro São Luís, que fez a diferença no futebol, nas empresas, no desenvolvimento do bairro. Seslavo foi um cara que o Seslavo, nesse campo de espinha, ele passou o trabalho. Passou o trabalho, mas só que ele tinha amor no time, ele montou uma escolinha, surgiu algum atleta profissional que saiu da escolinha também. Seslavo trabalhava aqui como se fosse a casa dele, trabalhava a casa dele. Ele morreu, fez salta. Hoje aqui ninguém esquece dele, todo mundo pensa no Seslavo. Um homem que marcou, mas claro que o Vando tem história engraçada com o Seslavo também. Nós vamos jogar no Timber, e ele jogou no aspirante de zagueiro, e nós empatemos 3x3, e ele fez 3 gols contra. O que ele queria jogar? Até uma piadinha, né? Mas valeu. Aí ele botou na rádio difusora, botou assim, ó, Seslavo não sai se sai do olaria ou fica. Seslavo é problema para Seslavo. Um dos pontos mais importantes aqui do bairro São Luís é este campo, o campo da Associação Atlética São Luís. Aqui são realizados jogos de futebol. Esse time foi campeão por várias vezes em campeonatos municipais e também regionais aqui em Criciúma e região. Além disso, o campo também é utilizado para projetos sociais e unir a comunidade. Por isso, tanta gente trabalha diariamente para não deixar morrer essa história. Uma história bonita de títulos, de vida, de força de vontade e dedicação e amor ao bairro e ao esporte. E hoje eu estou trabalhando aqui no bairro São Luís para não deixar cair também. A gente está fazendo até um projeto do governo do estado, ver se tem alguma verba para cá para nós melhorar mais isso aqui. Isso aqui é sucessão Atlético São Luís, mas é do povo. É aqui que usa todo mundo. E se falamos de futebol, falamos de confraternização. Comida boa. Que tal churrasco? Bem pertinho do campo fica a Quilombo Churrascaria, que é uma das casas mais tradicionais de Criciúma. Primeiramente, quando meu pai alugou o primeiro espaço na rua Érico Veríssimo, ao lado da igreja ali, era uma cancha de bocha. Ele que transformou essa cancha de bocha num espaço para churrascaria. E logo após, em 1998, a gente mudou para a sede daqui, né? Em 1995, o meu pai comprou esse terreno, começou as construções e logo após, em 1998, mudou para essa sede. Nesse espaço foram feitos diversos casamentos, formaturas, eventos. E no dia a dia, são muitos negócios fechados, além das conversas entre amigos. E quer saber o que o Gabriel coloca como fundamental para o negócio dar certo? Hoje trabalhamos aqui da família, trabalhamos eu, meu irmão, o meu pai e a minha mãe. Sempre um negócio familiar e todo mundo junto. Família. Sempre importante estar junto para crescer. No São Luís, são várias empresas que iniciaram em família. É o caso do Nico, da Marmorarte. O detalhe é que hoje, no mesmo prédio do comércio dele, a esposa montou um negócio próprio. E a filha também. Eu trabalho direto com arte, que é a pedra, né? A transformação da pedra, né? Que isso aí é um trabalho de arte, né? E a minha esposa também trabalha, que ela é artista plástica, é a Simone Coelho. Ela trabalha diretamente com a arte também, né? Minha filha, ela já veio com a Vitória's Bakery, que é, ela faz os bolos, ela faz os doces dela. Somos juntos aqui e nós três trabalhamos com a arte. A empresa do Nico é um exemplo de sucesso e foi há 30 anos que ele viu essa oportunidade no bairro São Luís. E era cheio de mato, tudo cheio de mato, era rio, tinha tudo aqui. E aí a gente começou a construir e começamos a desmatar e, enfim, arrumar tudo e se preparar para o futuro, né? Que a gente sabia que aqui era um desenvolvimento que ia ser muito grande, né? E olha a visão do homem. Não é à toa que esse empreendedor se tornou referência. O centro era o ponto do comércio, né? E isso aqui, eu vim para cá porque eu já, naquela época, eu sabia que o desenvolvimento de Criciúma ia ser para esse lado de cá. Assim, o lado do cemitério, a Avenida Santos Dumont, enfim. E eu sabia que o desenvolvimento ia ser muito grande aqui. O Nico, que acreditou no bairro quando não tinha praticamente nada, deseja ainda mais crescimento para o lugar. E essa transformação bonita, valiosa, né? Que nós vamos ficar com o bairro aqui, claro, hoje está nesse estado aí, que quem não entende, às vezes até critica e tal. Mas isso aí, nós vamos passar por um sofrimento agora, que daqui a menos de seis meses, menos de um ano, nós vamos passar por uma transformação no bairro que vai ser coisa de cidade grande. O empresário está bem informado, o ritmo das obras está acelerado. Claro que gera um problema ou outro, mas os moradores entendem que esse é um momento importante. Há pouco tempo, né, a gente também vai ter um bairro bonito, né, com um binário ali, Avenida Santos Dumont, a Carlos Pinto Sampaio e as ruas paralelas, né? Então vamos ter um bairro, assim, muito bonito, né? Hoje a gente, assim, ouve, assim, as críticas, porque lá está assim, lá está assado, aqui tem buraco, mas isso faz parte do progresso. Uma obra importante que está acontecendo é a questão das obras do binário, que você com certeza ouviu muito falar e agora está saindo do papel. Lá no Trevo do São Luís, na verdade, aquilo vai se transformar em um grande viaduto. Aqui será uma via de mão única e também aqui na Santos Dumont nós teremos ciclofaixa. Todo esse trajeto de cerca de sete quilômetros está sendo revitalizado. Uma obra importante não só para a questão do bairro, mas também para o desenvolvimento de toda a cidade de Criciúma e região. Vai ajudar muito na questão da parte econômica e mobilidade urbana. Uma obra que vem trazer muita qualidade de vida aqui para o cidadão, não somente aqui do bairro São Luís, mas sim para todo o cidadão cristiumense. Também é uma obra que vai girar muito a economia do nosso município, até porque aqui nós temos vários comércios já instalados, aqui temos várias lojas, nós temos lotéricas, temos mercados. E tudo isso vai valorizar cada vez mais. A expectativa é que o bairro cresça ainda mais, gerando emprego e renda. Todas as ruas também das laterais aqui, que estão dentro do binário, serão totalmente asfaltadas também. Então, esse local aqui vai ficar muito bonito, vai ficar muito agradável para todos que moram aqui, para as pessoas que passam aqui. Nós temos também a Luiz Rosso, que desemboca aqui na Santos Dumont. Enquanto as obras acontecem, as empresas do bairro aguardam ansiosas por essa nova fase, como as pessoas que trabalham nesse prédio. Um conceito inovador, que nos dá orgulho. Afinal, é o primeiro espaço assim criado entre Porto Alegre e Florianópolis. Aqui na Plural, existem várias empresas de ramos diferentes que compartilham o mesmo espaço. Nós temos empresas de todos os tipos aqui, agências de publicidade, muitas empresas de tecnologia, mas também temos duas construtoras, temos dois escritórios de contabilidade. A escolha pelo bairro São Luiz como casa da Plural não foi por acaso. Ao mesmo tempo que a gente está perto, a gente está longe, né? A gente está perto do centro da cidade, a gente está perto da prefeitura, mas também não é no meio do centro da cidade, né? Então, isso facilitou bastante. A entrada e a saída da cidade também, aqui muito próxima, ajuda bastante, né? E a gente entende que a gente contribuiu também para uma mudança, uma melhoria no bairro, né? Assim é o São Luiz. Um bairro que serve para transformar vidas através de oportunidade. Um bairro gastronômico, onde você encontra delícias para todos os gostos. São famílias unidas no mesmo ramo, como a família Colombo, que construiu uma das churrascarias mais tradicionais do sul. E se a ideia é mudar o ramo, também não tem problema, porque a união continua. É o caso do Nico, que se orgulha das obras da esposa, a artista Simone Coelho e, claro, os doces artesanais da filha Vitória. Uma família de artistas. E por que não falar da família plural? O pessoal que trabalha aí pode até não ter uma ligação de sangue, mas unidos, eles acreditam, investem e desenvolvem o bairro. O São Luiz também é bom humor, com histórias inesquecíveis de moradores tradicionais. Com tanta gente boa por aqui, o bairro tinha mesmo que crescer. Crescer tanto que chegou ao ponto de precisar de uma obra milionária para conseguir comportar tantos sonhos. Uma coisa é certa, essa é só mais uma fase do São Luiz. Pode esperar que venha muito mais por aí. Esse bairro abraça a Criciúma e chama para si a responsabilidade de receber o desenvolvimento de toda uma região. São emocionantes essas histórias dos bairros aqui de Criciúma. Desde que a gente começou esse quadro, Meu Bairro é 10, a interação do nosso público é espetacular. Muitas imagens, muitas mensagens que vêm depois, dizendo, olha, eu posso acrescentar isso, posso acrescentar aquilo. É aquilo que eu digo, a gente vai sempre contando a história do seu bairro. Parabéns por essa equipe que produz esse trabalho magnífico aqui na sua NDTV.